Tu já teve um acidente no palco? O que aconteceu? Se machucou? Não, eu tenho problemas intestinais. Todo mundo tem uma coisinha, né? Sim. Eu já tive um piriri desgraçado. Era uma peça de criança. Ai! Eu fazia um personagem e era o protagonista. E aí era uma roupa, uma parafernália. E aí botaram uma espuma, um negócio, um macacão, que você só abria se alguém conseguisse, porque você puxava até aqui e daqui. Sim, sim, desistia. Puxar o fio. Eu quero ir pra casa, pessoal! É. Começou a peça, aí em determinado momento começou aquela conversa. E aí aquela roupa e um suor desgraçado. Ai, Jesus. E era um ratinho que fazia o meu mestre, né, lá. E eu falei assim, rato! Cuida do reino! Esse é o momento! E aí eu saio, cara. Eu saio. A sorte é que o banheiro era atrás. Só que até tirar a bendita espuma... Meu Deus! Eu fiz tudo na espuma. Não! Saiu tudo na espuma! O negócio é... Acontece! Aquela tigreza, sabe? E o rato lá no palco tentando entender. Tentando entender. Que cheiro é esse? O que está acontecendo com o reino? Voltei pro esgoto? Meu Deus! Porque quando eu voltei, o rei tinha feito uma lipo assim maravilhosa. Porque a espuma não dava mais pra usar, né? Então era só um macacãozinho. E eu ia... Muxo! Que era uma tristeza! Muxo! Você voltou ainda pra fazer, meu? Ok, cara. Ok, cara. Mas olha... Ush! Você sente um vazio. Gente, eu quero cagar. Tira rápido, gente! Eu quero cagar! Gente! Porra! Deixa então! Deixa! Já foi! Horrível. Agora é limpar essa merda agora! E aí tu tá triste, um vazio, né, brother? Eu já me caguei. É ruim. Eu me caguei na frente dos meus amigos. Aí a minha casa era de esquina. Eu não tô brincando. Eu tava conversando com os meus amigos. Eu, de repente, eu caguei. Porque é um se cagar que não foi nem porque tava vindo um pum, nem nada. A minha bunda fez isso. O meu corpo resolveu. Calchão! Eu falei, ué! Caguei! Aí, meus amigos, tô parado aqui. Eu juro que eu fui embora pra casa assim, ó. Olha, acabou que eu volto aí, hein? Porque eu tava... Não, eu errei, mulher! Cheguei na esquina andando de costas, todo cagado, brother! Me fala um pouco de um dos seus espetáculos... Aliás, acho que no palco talvez tenha sido um dos seus maiores sucessos no teatro. BR Trans. Foi, foi sim. Esse projeto, na verdade, ele começou porque em 2000 eu tava me enturmando com o teatro, né? Me envolvendo com o teatro. Sim. E aí eu tava estudando com muitas meninas trans, atrizes também, no teatro em Fortaleza. Só que todas essas meninas que começavam a fazer teatro, elas saíam do teatro. E aí elas iam fazer show em boates. Fazer drag queen em boate, né? Essas performances de dublagem e tal. E eu comecei a achar estranho isso. E aí eu comecei a perguntar pra uma dessas meninas assim, Laila, o que que acontece? Ah, porque o teatro é muito preconceituoso. Assim, não aceita a gente, não quer que a gente faça. Isso a gente tá falando de 2000. Sim. Porque aí a discussão sobre gênero e diversidade em 2000 é muito diferente da discussão que a gente tem hoje, inclusive dos conceitos que a gente tem estabelecidos hoje. Então aí eu fui percebendo o quão teatro era esse lugar que pra mim foi um lugar de salvação, porque a arte me salvou de um monte de coisa. Era muito violento, muito transfóbico, homofóbico também, porque é isso. Então...